Débora, uma juíza temente a Deus, seja um instrumento usado por Deus para encorajar as pessoas em suas batalhas. Deus está procurando as Déboras dos dias de hoje, mulheres fortes, guerreiras e disponíveis para a sua obra. Olá povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Mensagens de Fé. Aqui meu povo, eu compartilho com vocês os ensinamentos registrados na Bíblia para todos nós, que é o alimento para a nossa alma. Amém? Então minha gente, fica aqui no Mensagem de Fé, para juntos nós fortalecermos, avivarmos e renovarmos a nossa fé, a nossa esperança no nosso Deus que pode todas as coisas. Amém? Gente, nessa semana, no dia 8, foi celebrado aí o Dia Internacional da Mulher. Você, mulher abençoada de Deus, mulher guerreira, mulher forte, quero deixar aqui os meus parabéns para você, que Deus possa lhe abençoar de uma maneira abundante, que você continue sendo essa mulher maravilhosa para toda a sua família. Amém? Então minha gente, vamos lá para mais um vídeo preparado aí com muito amor e carinho para abençoar sua vida e juntos a gente meditar na palavra do Senhor. E em homenagem a nós mulheres, nós mulheres guerreiras, fortes, abençoadas, o vídeo de hoje não poderia ser diferente, né? Venho trazer uma palavra direcionada para nós mulheres e vem falar de uma mulher, uma grande mulher, uma mulher que fez assim um diferencial na sua geração. Queridos, assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a gente encontra histórias de mulheres que foram assim destacadas, que fizeram algo e foi assim um diferencial na vida delas. E a Bíblia relata essas histórias dessas mulheres e hoje eu quero falar sobre uma dessas mulheres, que é Débora. A história dessa mulher, ela está lá no livro de Juízes capítulo 4 e 5, que fala sobre uma profetisa e também juíza em Israel. Diga-se de passagem, a única mulher que as escrituras relata exercer essa função. A Bíblia diz, querido, que ela ficava embaixo de uma tamareira decidindo questões que os israelitas levavam para que ela decidisse. E ela tinha como seu comandante militar um homem chamado Barak, né? Que após a morte de Eud, que foi um juiz em Israel, então Israel ficou distanciado, se afastou de Deus e o povo vivia um tempo de profunda idolatria. Cada um seguindo aí seu próprio caminho, fazendo aí o que bem queriam. E então, diante dessa circunstância, o Senhor permitiu que os inimigos oprimissem Israel. E essa opressão, queridos, durou por 20 anos. E após esses 20 anos não suportando mais, o povo clama ao Senhor por socorro, pedindo que Deus intervisse. E como resposta à oração do povo de Israel, Deus levanta Débora. Deus levanta essa mulher excepcional, diferenciada das demais. Débora, então, ela, inconformada com aquela situação, toma uma atitude. Chama Barak para reunir os homens para a batalha. Sabe, Barak fica inseguro com essa missão que Débora deu a ele. E diz que só iria se ela fosse com ele. Barak estava vindo com os olhos humanos. Já Débora estava vindo com os olhos espirituais. Ela visualiza o que Barak não estava conseguindo visualizar. Que era a vitória do povo de Israel diante daquela batalha. E a resposta dela foi surpreendente, queridos. No verso 9 diz que o Senhor, ela diz que o Senhor entregaria aquela vitória nas mãos de uma mulher. Quando uma pessoa se deixa ser um instrumento usado por Deus, essa pessoa é um diferencial em qualquer circunstância, em qualquer situação. Assim foi Débora. Ela tinha absoluta certeza de que Deus estava no comando daquela batalha. E que eles sairiam dali vitoriosos para a glória de Deus. Ela sabia que nenhuma batalha é grande demais quando se tem um Deus Todo-Poderoso no comando. Tanto é que no verso 14 do capítulo 4, ela diz para Barak. Vá, porque o Senhor está indo na sua frente. Barak estava precisando somente de uma orientação. Uma palavra de encorajamento. Às vezes alguém próximo a nós está precisando também de uma palavra de encorajamento. Uma palavra de orientação. Seja como Débora. Oriente, encoraje a outra pessoa. E ele foi para a luta e no verso 16 diz que todo o exército inimigo caiu a fio da espada e não sobrou um só homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que vai na nossa frente, guerreia as nossas guerras, luta por nós. E nós não somos derrotados quando a nossa confiança está nele. A minha e a sua vitória é garantida. Que maravilha, queridos. Saber que nós temos um Deus que luta por nós. Talvez você esteja na mesma situação de Débora, diante de um obstáculo a ser ultrapassado, uma luta a ser vencida. Vai em frente, querida, com fé no Deus que tudo pode, no Deus que pode fazer o impossível acontecer. O Senhor está à procura das Déboras. Mulheres fortes de fé, disponíveis, que façam a diferença onde estiverem. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde quer que for. Seja um diferencial. Amém? Vou ficando por aqui, queridas. Que essa palavra seja, assim, um instrumento de Deus para você. Que você tenha gostado dessa palavra. Espero que você seja ministrado por Deus com essa palavra. E se você gostou do vídeo, compartilhe aí com mais alguém. Deixe seu like. Deixe seu comentário também, dando sugestões de temas para os próximos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sino para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Toda sexta-feira, gente, tem conteúdo inédito, preparado aí com toda dedicação e carinho para abençoar a sua vida. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua casa, sobre toda a sua família. E até o próximo vídeo do Mensagem de Fé. Fiquem todos com Deus.